Então, para nós vermos a importância da oração em línguas, então, Jó 28, versículo 7, vamos começar lá, que nós vamos ver o segredo da oração em línguas, o refrigério que ele dá para a nossa mente, para a mente, que é o tormento, está lá. Né? Então, versículo 7. Essa vereda, a ave derrapina, a ignora, ou seja, esse caminho, a ave derrapina é o diabo. Os demônios, eles ignoram, eles não conhecem. Qual o caminho que Deus está pondo em você? Deus está te mostrando o caminho, é mistério, é segredo. Até então era segredo, agora já não está sendo que você está indo por esse caminho. É o máximo. E jamais abrirão os olhos do falcão, que é diabo também, ok? Ele colocou aqui, simbolicamente, essas aves, tá? Porque, gente, a ave é diabo, na Bíblia, ok? Toda vez que tu é ave, ave é diabo. Bicho é benção. Bicho é benção. Outro bicho. Ave não, ave é diabo. Nunca avisaram, feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela, por essas veredas. Ninguém. Só o Senhor. E Ele vai te dar essa vereda. Aí, versículo 9. Deus já começa a dar o poder, né? E aquilo que estava escondido, que nós não sabíamos, nós começamos a encontrar, mas o diabo nunca vai achar. Por isso que é importante orar ainda. Nós oramos em português, conforme vimos na Carta aos Coríntios. Primeira, versículo 14, tá? Então, eu oro no Espírito, oro com a mente, tudo bem. Mas, quando eu oro no Espírito, eu estou orando coisas do segredo de Deus para a minha vida. O diabo não sabe, ele não se mete. Quando acontece, acontece. É tarde para ele. Está certo? É, então. 10. Abre canais nas pedras. E os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Deus abre o caminho onde não tinha. É por aí. Abre canais nas pedras. Olha que demais. Ele vai abrir um caminho para você. Aonde nunca existiu para você passar. Eu nunca tinha sido escolhida para trazer o pastor dele no Brasil. Só aqueles homens grandes. Então, ele abre um caminho onde não tem. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai dele e traz luz o que estava escondido. Isso são os segredos. Nenhuma oração em português pode fazer isso, meu querido. Nenhuma. Nenhuma. Pode te dar essa visão e mais, te colocar lá. Nenhuma. Porque o diabo vai vir, quando eu oro em português, ele descobre, ele vem. Ele já fecha todas as portas. E daí a gente pensa que não é Deus, né? E nós vamos ter que vencer. Está certo? Mas eu tive a força de Deus para vencer todos os ataques que o diabo mandou. Me bloquear, me rejeitar. Para quê? Para eu pensar que eu estava errada, né? Mas eu não estava. Estava certíssimo. Nunca foi falado o livro em português lá, nem mostrado. Eu traduzi aquele livro em seis meses. Teve gente que levou três, quatro anos e não acabou. Fiquei muito espiritual, dá uns ataques do diabo terrível. Mas eu estava com a força e a condição de Deus. O segredo dele estava em mim. E eu tive a força. Eu levantava todo dia. Eu tenho que fazer um capítulo por dia. Quando eu estava no capítulo 14, ah, meu Deus, mas era um peso demais, mas era uma coisa. Então, se você não tem a força de Deus, você não tem prazer nele. É uma delícia você ter prazer em Deus. Você faz, porque com a força dele, com o amor, com a visão, com esse segredo abrindo, sabe, para você o horizonte, é o máximo. É coisa boa. Então, se você orar em línguas, você vai ultrapassar as barreiras naturais. Não tem homem que vai parar você. Eu, lá na igreja do pastor, eu só ouvi o Espírito Santo falar pra mim. Eu entrei com o faraó, com o Moisés, no palácio faraó. Eu já entendi o que é isso. Eu estou, tipo, num lugar onde ninguém entra. Imagina, o pastor dele é um homem internacional. Mas ele sempre fala, Ana Maria do Brasil. Ela está traduzindo o meu livro. Então, é por aí. Você tem que saber o que Deus quer. Você está construindo a sua vida na areia ou você está construindo a sua vida em Deus? É diferente você construir a sua vida em Deus, né, gente? Deus, eu não sei o que você quer. Muito mais, minha mãe. Muito mais, minha gente. Muito mais, muito mais, muito mais. E quando eu oro em línguas, a minha mente fica fora. Ela não dá palpite. Ela não dá palpite. Ela não se intromete. Ela não faz uma oração errada. Porque é o Espírito Santo que está orando pela vontade de Deus. E Deus não vai te colocar no buraco. Deus vai te colocar num lugar santo. Abençoado. Então, tem que pagar o preço. Vocês estão ficando com vontade de orar aqui? Então, é isso, gente. É isso. Veja lá. Vamos ver. Atos. Atos. Atos dos Apósticos capítulo 16. Eu poderia ver outros lugares. Existem outros lugares. Atos 16. Olha só, gente. O que aconteceu com Paulo e Silas. Que eles apanharam e tal. Foram acorrentados. Lá na masmorra, na prisão. Eles não iam ter saída. A saída deles era morrer mesmo. Porque já estavam já para ser condenados. Porque indo lá. Diante da corte deles lá. Mas era para condenar e matar. O que vocês estão fazendo. Não é para fazer mais vezes. Mas, desde o posicionamento de Silas e Paulo. Capítulo 16 de Atos. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não é fácil, sei lá, bem. Apanhou com aquelas dores, de noite, com frio, no escuro. E Silas para Paulo. Ei, Paulo, mas não foi você que falou que Deus tinha um plano aí para você? É esse o plano? Não. Quem está no plano de Deus não fica murmurando. Sabe que é difícil. Sabe que o diabo vem. Mas sabe o que Deus quer. Então, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Esse é o canto que libera. Tem poder nisso. Você quer ficar livre das cadeiras do diabo? Quando você está atormentado, quando vem um problema difícil na sua vida, fica lá um bom tempo. É demais, né? Então, é isso aí. Cantos de louvores a Deus é isso aí, tá? Porque está escrito lá em Efésios. Eu não vou lá para agora, naquele Efésios 5, ok? Eu não vou lá para hoje. 19. Mas é esse canto. Canto de louvores a Deus é isso aí, tá? Mas agora eu quero ver mais dois versículos lá em 1 Coríntios, que é o versículo 16. 16 de 1 Coríntios 14. Porque o versículo 14 é que fala vou orar em língua, vou cantar, é por aí. Agora, o versículo 16. Veja os benefícios da oração em língua. Porque lá em Filipenses, ele fala que é para nós apresentarmos as nossas orações a Deus com ações de graça. em vez de reclamar, em vez de reclamar, está ansioso, não é isso que está escrito? Tá. Então, agora, aqui, veja só, como ele está dizendo aqui, Paulo. Ele está explicando melhor. Versículo 16. E se tu bendiceres apenas em espírito, isso é bem dizer a Deus. Muito melhor do que bem dizer a Deus em português. Esse é muito mais eficiente. E tem mais outra coisa. Então, como dirá um indouto o amém depois da sua ação de graças? Existe ação de graças aí. Você não só bendiza ao Senhor, como você dá graças. Você agradece a Deus de uma maneira eficientíssima porque é no espírito. É o máximo, gente. Você acha que o espírito só vem para quê? Vem para completar. Viste que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem às graças, mas o outro não é edificado. Então, quando eu, em língua, estou cantando a Deus, adorando em línguas, eu estou dando graças muito bem, como ele diz aqui no versículo 17. Dá bem. Você faz muito bem. Bem feito. É perfeito. Entendeu isso? É perfeito. É completo. É perfeito. Ok? Aí, ele finaliza, então, 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos nós. Então, orar em línguas, bastante. Bastante. Aumenta. Aumenta. Porque todas as trevas que estão em você, sabe o peso da carne? O que é o peso da carne na nossa vida? Nós vamos orar, a gente cai num torpor. Você sabe que a sua cabeça é física desse tamanho. Dá um negócio na nuca, dá um negócio aqui na testa, dá uma coisa horrível, se você quer se rolar pra baixo, né? É pro barranco abaixo, né? Isso é coisa de diabo. Ok? É treva, dá um sono. Porque é treva. Vocês estão lembrados que os discípulos estavam lá com sono? Jesus falou, pô, mas vocês estão só dormindo. Até na hora da transfiguração, há muita glória. A carne não aguenta. Então, a carne tem que ir fora, tem que morrer. Tem que ficar o espírito. Tem que fazer mortificar essa carne. Está valendo? Você tem que virar uma pessoa espiritual. De verdade. E tem mais. Se você orou três, quatro horas, e daí? Grande coisa. Hein? Você quer uma taça agora? Uma medalha? Ah, faz o amor, vai. Qual é? Qual é a tua? Com esse orgulho aí. Você está aí precisando de Deus, como eu estou? Então, se eu orar dez horas em seguida, é porque eu estou precisando mesmo. Não interessa. E eu vou porque é o meu Deus. Eu não vou brigada. Eu vou porque é o meu Deus. a fonte da minha vida, da minha salvação, da minha força. Vocês estão acompanhando? Então, não é benefício e glória nenhuma para a sua vida. É isso aí. De glória. Que glória? Glória de Deus. Eu vou lá para os filhos. Vocês estão acompanhando? Faça e viva aquilo que você está fazendo. Você tem que viver. Então, queridos, veja só os benefícios da oração em línguas e como o pastor dele prega muito bem. Isso é para o seu bem. Porque isso é para assegurar o seu futuro. Porque o seu futuro na carne, misericórdia, Jesus. Porque o diabo está mostrando os ataques dele. O que ele está fazendo. Ficar na mão dele não dá. Depois, em cima da hora, não tem bagagem dentro de si. Não tem onde se agarrar. Cai lá para baixo. Vai sofrer. Está ok? Então, é melhor se estruturar agora e virar uma pessoa espiritual. Está valendo? Então, gente, busque Deus. Está? E quanto mais você orar, mais você quer vir na igreja. Quem ora pouco não gosta de vir na igreja. Vem vez em quando quer aquela coisinha de... está passando. guarda a graça. Estão acompanhando? Mas não é no ar da graça que você anda com Deus. Ok? Porque se você está firme, Deus manda você vir para Deus. Porque sempre tem coisa que Ele quer falar com você. Que lá sozinho Ele não está conseguindo. Valeu? Então, você nunca perde o tempo de andar com Deus porque é o teu futuro. O teu futuro está abençoado se você vive nessa maneira. Porque Deus não mente. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, a saúde. a saúde que está aqui através da tua palavra. A tua presença com a saúde aqui. Através da tua palavra, meu Pai. E do Espírito Santo. Você está agora abençoando com saúde todos aqui. Em nome de Jesus eu te louvo. E te agradeço, Pai, pela provisão que você já mandou para os seus filhos. Você fez essa promessa. E você disse que o justo jamais passará fome. Não vai faltar alimento na mesa do justo. eu te agradeço pela provisão que está na mesa de todos. Os celeiros estão abarrotados de alimento. E aí E aí E aí Tchau.